Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Greve. É um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. E hoje nós temos uma novidade muito bacana para contar para vocês. Saiu o CorelDRAW 2018. É isso mesmo, pessoal. A nova versão da Switch Gráfica CorelDRAW chega a versão 20, que é chamada de CorelDRAW 2018. Desde a versão passada, 2017, que a Corel adotou a nomenclatura do ano e as atualizações agora são anuais. Isso mesmo, desde que mudou para 2017 e já estava previsto a atualização para 2018. Eu já vi a versão, porque este ano nós tivemos o prazer de ser convidados para ser beta tester do CorelDRAW, da Switch Gráfica CorelDRAW. E nós já vimos todas as funcionalidades, as novidades, tudo que era disponibilizado dentro do programa de beta tester. Eu vou trazer para vocês aqui o que está acontecendo agora no lançamento do CorelDRAW 2018. Esse vídeo foi gravado algumas horas antes do lançamento oficial, certo? O lançamento oficial, não sei que dia você está assistindo esse vídeo, o lançamento oficial é 10 de abril às 11 horas. Um webinar bem bacana que nós transmitimos aí, certo? E espero que vocês tenham gostado das novidades. Mesmo assim, nós vamos apresentar aqui todas as novidades para vocês, não só nesse vídeo, mas uma série de vídeos, onde nós vamos mostrar todas as novidades, as mais destacadas e as mais simples, certo? Mas que trazem um melhor recurso de produtividade, uma melhor funcionalidade para nós, usuários do CorelDRAW. Ok? Beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai abrir aqui o navegador, e vamos acessar a página do CorelDRAW. CorelDRAW.com Ele vai automaticamente localizar o país, né? E como eu falei para você, esse vídeo está sendo gravado antes do lançamento mundial, tá? E o lançamento oficial. E a Corel faz um lançamento mundial e faz um lançamento por país. O lançamento no Brasil está previsto para o dia 18. Qualquer coisa pode acontecer antes, mas o lançamento oficial no Brasil é dia 18. E quando você acessa a página do CorelDRAW, ele continua mostrando aqui a página do 2017, né? Todas as informações do 2017. 2018 aqui é o CorelCAD. Tá? Mas quando você vem aqui, ó, produtos, software para desktop, CorelDRAW Graph Suite 2017, ainda está 2017, mas como o link fixo do programa, do software, está aqui na barra de status, né? Ele já mostra a CorelDRAW Graph Suite 2018. E aqui traz todas as informações, né? As principais novidades é o modo simetria, efeitos criativos com a ferramenta bloquear sombra, publicação rápida e direta no WordPress, tá? Recursos recém integrados de ferramenta de impacto, foto cocktail e muito mais, certo? Alguns desses recursos, por exemplo, esses aqui, o ferramenta de impacto, foto cocktail, point laser, eram extensões que estavam disponíveis para a versão 2017. Então, na versão 2017, nós temos a opção obter mais, e aí você poderia obter essas extensões, certo? Já recursos já eram disponíveis para usuários do CorelDRAW 2017, tá? Mas eu vou mostrar tudinho para vocês, certo? Rolando a página aqui, vocês vão ter aqui a visão geral, né? Onde ele fala o aumento de sua criatividade, os principais motivos para escolher o CorelDRAW, né? Completo, criativo, produtivo, inovador, fácil de usar. Tem um videozinho aqui. Então, bem legal que ele mostra as situações ideais e levadas para o CorelDRAW, né? Vocês vão ver que é bem legal, bem bacaninho. Olha o cara tá fazendo os esgoços. Depois leva lá para o CorelDRAW, usa o tamanho de impacto, pra gerar mais impacto, né? Fica mais bacana. Vou mostrar aqui a ferramenta Block Shadow, pra bloquear sombra. As opções de exportação. A novidade é exportar para o WordPress. Ele vai explicar isso tudo bem bacaninha pra vocês. Aqui o mundo designer trabalhando. E a facilidade que ela tem agora com recurso de simetria. Olha só que bacana, que legal. Vou mostrar e explicar tudinho pra vocês como isso funciona, tá? Que legal. O novo carregamento de perspectiva. Muito melhorado. Muito bacana. Ideal para fazer mock-up agora, hein? Point Lisa, que eu falei que já era disponível a partir da versão 7, né? Uma extensão. E o Live Sketch, né? Que foi a grande sensação da versão 2017. Uma apresentação rápida das principais novidades da CorelDRAW Graphics 2018. Ele traz aqui uma lista dos softwares, né? Nós temos o CorelDRAW. Vou deixar mais ou menos aqui pra caber na tela. E ver se eu consigo dar um clique aqui. Corel Photo Paint, né? O Photo Manager, né? Muito bacana. Veio na versão X8. E é muito show trabalhar com as fontes usando o Photo Manager. E tem uma novidade aí no Corel Photo Manager agora pra 2018, que ele tá bem melhor com o gerenciamento de fontes em rede, né? A gente vai mostrar isso pra vocês também. Corel Connect, né? Todo o gerenciamento de conteúdo, do seu conteúdo gráfico e acesso ao conteúdo da nuvem da Corel, né? Você tem aqui o conteúdo da nuvem da Corel. Corel Capture, que é a ferramenta de captura da Corel, né? Que ajuda você a capturar conteúdo de tela. E o Corel AfterShot, que é um software da Corel que é para lab fotográfico, né? Tipo Lightroom, tá? Usando como referência aí. É tipo Lightroom. Muito bem bacana. Ele vem agora como um complemento pra você ativar ele, seja no Corel Draw ou no Corel Photo Paint, através do Obter Mais, certo? A gente vai mostrar detalhes pra vocês sobre isso. Aí ele começa a falar sobre a facilidade de trabalhar, eficiência e comentários de usuários apaixonados, né? Como nós, usuários apaixonados pelo Corel Draw. E olha que bacana. Nós temos aqui o comentário do Francisco Marcos, que é o Marcos Araújo, que foi o vencedor, certo? Do nosso concurso Talentos no Corel Draw 2017, né? Nós fizemos um concurso bem bacana. E o Marcos foi o vencedor, não foi com essa arte aqui. Essa arte ele usou no concurso oficial da Corel, certo? Que foi o Call for Artwork, né? E também nós temos outro brasileiro aqui, que é o Michael Bartowski, certo? Outro brasileiro aqui também teve sua ilustração destacada aqui na página da Corel, né? Na página do Corel Draw. Que bacana, né? Legal. E aí nós temos aqui uma lista de recursos, os principais recursos, recursos criativos. Então nós vamos detalhar todos esses recursos pra vocês, certo? nessa série, acompanha a gente. Tem os recursos de produtividade, né? Que agilizam, né? Facilitam o nosso trabalho no dia a dia. Um recurso bem bacana aqui, esse de alternar alinhamento. É muito show, vocês vão ver. Isso ajuda muito. E alguns recursos de inovação na suite gráfica, né? Como exportação específica para o WordPress. Novas funcionalidades de perspectiva, envelope para bitmaps. E aprimoramentos do Live Sketch, né? Dos recursos de caneta, né? Você tem aqui o Compare, pra você ver, comparar com as versões anteriores. Você nota que a 2018 tem muita coisa nova em relação às anteriores. As informações de requisito do sistema, né? Ele fala aqui, né? Windows 10, Windows 8.1, Windows 7. 2 GB de RAM, eu recomendo pelo menos 8, né? Pelo menos 8 e mais um pouquinho de memória virtual. É interessante. Tem a galeria de artes aí. Você pode depois navegar, dar um clique, conhecer. Muita coisa bacana, muito trabalho bacana que o pessoal faz usando o CorelDraw. E as opções de compra. Então, vamos falar aqui um pouquinho das opções de compra, certo? Nós temos a licença vitalícia, que é o seguinte. Você adquire o software e ele é seu. Pra uso, tá? Então, como informa aí, ó. Você ganha o direito à propriedade do software, certo? O direito de usá-lo para sempre. Pronto, ele é seu. Você comprou, ele é seu. Beleza? E se você tá fazendo um upgrade, então ele vai ser um custo mais barato, né? Nós temos agora o programa de upgrade, certo? Que ele já funcionava um pouquinho. Agora, algumas mudanças, que é o seguinte. Você faz um pagamento anual, certo? Faz um pagamento anual. Você vai ter acesso às versões mais recentes, certo? Então, se sair a 2019, a 2020, enquanto você tiver ativo, né? O programa de upgrade, você vai receber as novas versões. E caso você cancele, né? Você pode cancelar a qualquer momento, certo? Você cancele, você continua com o direito de usar a versão mais recente, tá? Você continua com o direito de usar a versão mais recente, ok? Ao contrário da licença vitalícia, você adquire aquela versão e somente ela, tá? As atualizações específicas daquela versão e você não recebe as versões novas. O programa de upgrade, você vai ter acesso a todas as novas versões, atualizações, certo? Suporte e caso você cancele, por exemplo, se você cancelar, quando você estiver com a 2019, 2020, você cancelou o programa de upgrade, você vai continuar com aquela versão pra você, né? O serial que for gerado lá pra você vai continuar ativo. O programa de assinatura é um programa diferente, aliás, a assinatura, né? Diferente, ela é ilimitada, mas o seguinte, você só tem acesso à ferramenta enquanto você for assinante, né? Se você deixar de assinar, você não vai ter mais acesso à ferramenta, ok? Então, você clica aí, escolhe qual a sua melhor opção, por exemplo, o programa de upgrade, ele mostra aqui o programa de upgrade, é um valor único, né? 899, só que ele diz que o programa de upgrade, você tem que adquirir e voltar aqui, ó. Você adquire a versão completa e depois adquire o programa de upgrade, tá? Assinatura, você tem aqui, ó, opção de assinatura, ó, Corel Draw Subscription, né? 30 dias, né? O valor, R$80, tá aqui o valor R$80, tá aqui o valor R$80, ó, vou querer no idioma português brasileiro, aqui, ó, R$80 a cada 30 dias, né? Esses são os valores que eu tô vendo aqui hoje, né? Acessando, lembrando que eu tô acessando antes do lançamento, não sei se nenhum desses valores aí vai modificar, beleza? Beleza? Vamos voltar aqui. Vamos fazer o download da versão de avaliação, ele vai começar a baixar aqui, e assim como os demais instaladores de hoje em dia dos soldas, né? Ele baixa um arquivozinho pequeno, né? E você, ao executar, é que ele vai baixar o arquivo completo e fazer a instalação, né? Vou confirmar aqui, ele vai iniciar aqui o download, né? A gente concorda aqui, vamos aceitar, ele vai começar o download, e enquanto isso, eu vou pausar aqui a gravação, certo? E a gente retorna daqui a pouco. Estamos retornando aqui, a gente tá concluindo o download, e aí vai começar a preparar a instalação da Suite Gráfica CorelDRAW 2018. Bem, agora concluído a instalação, né? Nós vamos aos próximos passos. Então ele pede pra você aqui se cadastrar, ou se você já tiver uma conta na Corel, você vai marcar aqui, já tem uma conta, digita o seu e-mail, tá? Eu já tenho a minha conta lá, vou digitar, se você não tiver a sua conta, você vai digitar a sua conta, senha, né? Vai colocar aqui o país e marca as opções aqui que você deseja, tá? Vou entrar com a minha conta aqui. E ele já instalou aqui o CorelDRAW Graph Suite 2018, já tá todo completinho aqui pra você, certo? A versão de avaliação, né? O período de avaliação são de 15 dias, tá? E quando você adquire a licença, então você tem uma opção de instalação mais detalhada, certo? Você pode escolher determinadas configurações durante a instalação, certo? Instalar ou não alguns softwares, escolher a questão de idioma. Quando você adquire a licença, não é essa a versão de avaliação que você baixa, não, certo? É o outro, é um outro, é um outro instalador. Então, eu vou concluir aqui. Aqui tá o CorelDRAW Graph Suite instalado, né? Toda a suite instalada. Vamos abrir aqui, pela primeira vez, a CorelDRAW Graph Suite 2018. Bacaninha, a gente já viu a nova tela de abertura, né? Utilizando o principal recurso de novidade, né? Que é a simetria. Tá aí, essa é a tela inicial do CorelDRAW 2018, a partir do momento que a gente abre a primeira vez, tá? Então, você tem aqui a parte de começar, onde você vai escolher o novo documento, baseado em modelo, abrir um documento e vai listar aqui os recentes, certo? É bem bacaninha essa nova janela aqui. E aí, você tem área de trabalho, o que há de novo, aprendizado, galeria, obter mais a informação aqui de quanto tempo está disponível a sua versão de avaliação, beleza? No próximo vídeo, a gente vai mostrar pra vocês, começar a mostrar pra vocês, de fato, as novas funcionalidades, os novos recursos da CorelDRAW Graph Suite 2018. Meu nome é Ivan Berg Moreira, esse foi mais um Dicas do Grab. Muito obrigado, não deixem de compartilhar e de curtir esse vídeo. Até o próximo! E aí, você tem um Dicas do Grab.